E é, rapaziada do YouTube, mano, eu já tô de volta aqui no Rebaixados da Elete Brasil pra celular, vocês já estão ligados. E hoje, rapaziada, mano, vim trazer o Camaro aqui com a carretinha de som, tá ligado? Pra nós poder dar um talento aí, dar uma regulada no som, mano. Eu achei que o grave deu uma diminuída, então eu passei aqui, mano, pra dar aquele talento aqui, mano. Deixa eu ver, deixa eu abrir aqui, mano. Se bem que aqui não tem som, não precisa nem abrir, hein, rapaziada. Vamos ativar aqui o LED, beleza. Então, mano, tava meio desregulada e trouxe o Camaro aqui, mano. Camaro gringo, tia, lembra do Camaro gringo aí, ó? Postei uns dias aí, ó, fiz um Camaro gringo, ó. Bichão brabo, brabo, brabo. Parece um Mustangão, né, mano? Parece um... Ele lembra o Mustang, mano. Não sei, mano. Alguém comentou outro carro que ele lembra também, agora eu não lembro, tio. Que carro mais esse Camaro lembra pra vocês aqui, o jeito dele, mano? Ele lembra algum outro carro esportivo, mano. Mas o Camaro tá bonitão, mano. Verdão. Quando eu postei o vídeo, a rapaziada, mano, uns dois, falou que eu caguei o carro. Aí depois a rapaziada curtiu, foi lá que até umas horas. Será que a gente consegue like nesse vídeo também, rapaziada? Lembrando, mano, peço pra você aí, mano, que não é inscrito no canal, se inscrever, ativar o sininho, beleza? E deixar seu like no vídeo, que é muito importante deixar o like, mano. Pode comentar à vontade também. Então, mano, o som já tá regulado. Vai lá na favela pra poder tocar, tá ligado? Vamos dar uma passadinha lá. Vamos pegar aqui o Camaro aqui. Já vamos engatar ali a carretinha de som, fechou? Pode ser? Vamos aqui, dá um rézinho aqui pra pegar. Vamos botar o som pra tocar lá, mano. Não sei se eu vou pôr um forrozinho hoje. Opa, calma aí. Vamos ajeitar aqui. Aí, conectamos aqui nossa carretinha. A carretinha aí, ó, botamos aí já pra deixar num jeito. Já tá no LED bonitinho, piscando aí, ó. Tá tranquilo. Ó o Camaro gringão aí, ó. O Camaro gringo. Tá tendo lá na cambagem ali, ó. Nas rodas BBS, tá ligado? Então o bagulho tá como? Tio, o bagulho tá doido, bro. Deixa eu ver aqui o melhor caminho, tio. Acho que não tem melhor caminho não, hein, bro. Mas vamos seguir na rua aqui, tá ligado? Pô, vou pôr só uma palhinha. Bora pôr só uma palhinha pra ver como é que o som tá tocando aí, tio. Só um takezinho aí. Só pra vocês verem como é que o bagulho tá tocando bonito. Vamos lá. É, rapaziada, o bagulho tá da hora, tio. Cê é louco. O gravizão aí tá como, meu patrão? O bagulho tá da hora, tio. Cê é doido, velho. Pensa, o grave agora tá regulado, tá ligado? Vamos virar aqui, ó. Passar aqui na lombadinha de leves. Aro 22 aqui no Camaro. Camaro SS 2012 V8. É o monstro. Esse é o monstro, rapaziada. Cê é louco. Quem não sonha ter um desse aqui, tio? Cê é um sonho, mano. Se um dia eu tiver aí uns 100 mil, eu compro um Camaro, tio. Eu compro um Camaro com 100 mil, bro. O bagulho, o Camarozão, cê é louco. Cê é louco, cê é quanto? Não, cê é bem que o Camaro... O Camaro é quanto, mano? É uns 120. Depende do Camaro, né, rapaziada? Se for um pouquinho mais antigo aí, ele é mais barato, né, rapaziada? Bicha, blitz, bro. Nossa, bro. Nossa, o cara tá fazendo logo o blitz. Acho que não vai dar pra ligar o sonho de não, hein? Olha. Cê é doido. Olha o blitzzinho aí de leves. Ô, louco, bicho, ó. Vamos passar de leves aqui, ó. O Camaro gringo. Tá nem regularizado. Ainda bem que não tomou enquadro, rapaziada. Cê é doido. Já pensou na todo enquadro aqui, bro? Nossa, logo a blitzzona lá, véi. E eu fui regular o som hoje, mano. Cê é doido. Será que vai dar pra ligar o som hoje? Não sei não, hein, bro. Eu acho que não vai dar não, hein, mano. As polícia ali já tá no alerta, tá ligado? Dois Camaro, um Hilux e um golzinho. Cê é doido. Os caras pra vir me prender aqui é um dois, bro. Vamos subir aqui, ó, no Morro do Foguinho. Será que o Foguinho acertou os caras lá? Aí dá pra ligar o som aí, mano. Porque eu não acertei não, hein. O meu não tá pago não pra ligar o som aqui na favela. Os caras já... Aí, se eu ligar aqui, é capaz de os caras invadirem. Vamos achar um canto aqui, ó. Vamos só dar aquela testada no som, tá ligado, rapaziada? Vamos ver aqui como é que tá a situação aqui, mano. Mas eu tô com medo de ligar o som, rapaziada. A polícia vir invadir aqui, mano. Já pensou? Aí é foda, né, meu truto? Mas vamos ver o cantinho aqui. Pra nós só dar uma tremelique aqui, tio. Já que faz tempo eu não ligo o som aqui nessa bagaceira, tio. Eu vou parar por aqui, ó. Deixa eu ver. Vou colocar aqui, ó. Aqui não. Tem minha antiga casinha ali, ó. Vou indicar aqui, ó. Vamos colocar aqui a bagaceira. Ó. Fechou. Aí já era, né? Aí tá suave aqui, não tá não? Vamos sair aqui do carro aqui, ó. Eu vou dar uma testada no som aí pra vocês verem, né? Colocar aí um pancadão pra nós ver como é que tá a sonzeira aí. Vamos ver? Vamos ver se tá pesado ou não é. Rapaziada, o sonzinho tá tranquilo, tio gravão tá daquele jeito. O corneta tá firme, tá ligado? O som tá pancada, meu parceiro. Vamos sair aqui, mano. Porque eu tô com medo de ficar aqui e a polícia colar, tá ligado? Eu, você é louco. Eu, sinceramente, o bagulho tá osso, mano. As polícia lá, as polícia dificilmente ficam ali. Quando ficam ali é porque o bagulho vai ter operação. Então eu não vou nem fazer aqui. Eu tô nem bagunçar muito aqui, tá ligado? Pra não ficar sem um camaro aqui. Porque o camaro não tá regularizado. Se eu tomar em quadro, os caras levam o camaro embora, tá ligado? Então aí eu me lasco. Então vamos tomar nosso beco aqui, ó. Vamos guardar o camaro, beleza? Vamos guardar a carretinha aqui, ó. Que o bagulho não tá certo. Não tá no dock. Se tivesse no dock eu tava tranquilão, tá ligado? Mas eu era o 22. Você é louco. Os caras não regularizam o 22 nunca. Meu estilo dublada não usaram o monstrão lá, tá ligado? Dá pra ver o giroflex daqui, ó. Vamos lá. Você é doido, tio. Os caras estão em alerta, bro. Aí o bagulho é foda, rapaziada, mano. É melhor nós tomar nosso rumo aqui, tá ligado? Nossa, tava com o bagulho ligado aqui, nem vi, mano. Eita, nossa, a viatura lá, ó. Nossa, tio, a viatura lá, ó. Escondido. Ainda bem que tá virou o flex, entendeu? Se o pastorista quer tomar em quadro, hein, mano? Tá pô, acho que alguém denunciou na favela, hein, mano? Pode nem fazer, não pode nem ligar o sono. Que eu sou nem cinco minutos. Vocês viram aí, rapaziada? Você é doido? Eu vou guardar esse carro, mano. Vamos sair fora aqui, ó. Pelo meu morro aqui tá suave. Pelo jeito foguinho aí, mano. O bichão tá... O lado do foguinho tá moiado, tio. Meu lado do morro aqui tá tranquilo. Lá na loja de som, tá ligado? O bagulho tá bem reculadinho. Mas ultimamente eu tô guardando lá, rapaziada. Porque em casa não tá dando, mano. O bom que deu pra nós ligar, deu pra testar o som, né, rapaziada? Deu pra dar aquela testada, tá ligado? O sonzinho tá tranquilo, tá batendo grave forte. Mas hoje tá moiado, rapaziada. O dia não tá bonito. Sexta-feira tá... O negócio tá feio. Então, mano, eu vou deixar a carreta ali. Vou meter meu rumo pra casa, fechou? Então, vambora aqui, ó. Opa, eu vou deixar aí a carretinha aqui, ó. Na loja do parceiro. Vou deixar aí, ó. Cadê? Beleza. Aquele ele guarda pra mim. Daqui a pouco ele vai fechar a loja já. O bom que já demos aquela regularizada aqui no som. Regularizada no som, né, mano? Aquela ajustada, customizada. Como é que pode falar? O famoso regular, né, mano? Regular o som. Vamos ter marcha pra casa aqui, rapaziada. Vamos guardar o Camaro também. Que bagulho tá no osso, tio. Não sei. Eu acho que vou deixar lá no estacionamento do shopping o carro, mano. Ou será que não? Vou passar no restaurante ali. Eu vou comer o negócio, rapaziada. Que eu tô com fome, mano. Eu ia pra subir em cima da calçada aqui, mano. Vou deixar o carro, parar o carro aqui na frente aqui. E vou passar aqui no restaurante pra bater um ramo que eu tô com fome, mano. Hoje eu não almocei. Então, eu vou almoçar agora, meu patrão. E é isso, rapaziada, mano. Esquece de deixar seu like no vídeo aí, mano. Daquele jeitão. Se você não for inscrito, se inscreve aí, beleza? Ativa o sininho, daquele jeito. Eu vou ficando por aqui. Valeu e fui!